Agora vocês pregadores e vocês homens da mesma maneira, isso mesmo, é a verdade, o que precisamos hoje é de uma boa, severa e antiquada pregação do evangelho, temos bastante do velho leite desnatado até as coisas do que precisamos, é voltar a Azusa, voltar ao princípio, voltar ao Pentecostes, isso mesmo, amém, Deus tenha misericórdia, sabem porque não temos a glória na igreja, sabem porque a coisa está assim, porque entramos em alguma outra coisa, não me envergonhe do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, não é nada que o tornará fanático, é algo que o tornará sadio e verdadeiro, tornará isso tão real para as pessoas, que elas terão sede de ser como você, isso mesmo, o mundo inteiro olhará e dirá, que coisa, se tão somente pudesse agir como aquela mulher, se pudesse ter a vida que ela tem, e agora é disso que precisamos. Deus quer restaurar a fé que uma vez foi dada aos santos, você diz irmão Branham, essa é a fé, não tome o ritual metodista, o ritual batista ou o ritual pentecostal, tome a Bíblia, Bíblia, vejamos o que eles fizeram, estavam todos unânimes no cenáculo e de repente, o mesmo vento veemente veio do céu, encheu toda a casa em que estavam assentados, o que você saberia, eles disseram, oh, não sei se é para fazer isso ou não, se eu sair eles vão zombar de mim, se eu disser alguma coisa, ora, ele disse para sair, não senhor, o espírito santo se encontrou com eles, aquele bando de pequenos covardes, eles receberam vida e atravessaram janelas e portas, rua a fora, e agiram como um bando de maníacos, e cambalearam, e gritaram, e berraram, e tudo mais, como um bando de bêbados, a tal ponto que a igreja ritualística daquele dia disse, estes homens estão cheios de posto, e ouça irmã que é tão dignificada no círculo de costura de sua igreja, e assim por diante, e tem tal posição social em Louisville, New Albany e Jeffersonville, a abençoada Virgem Maria estava lá, e se o Deus Todo Poderoso requereu que a abençoada Virgem Maria, e não lhe permitiu chegar ao céu, até ter essa experiência, como você vai chegar lá com qualquer coisa menos do que isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.